Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E hoje, a gente tá aqui pra fazer mais um unboxingzinho aqui no canal, que é uma coisa que eu comprei, eu não ganhei. Mas se a Nescafé quiser mandar pra gente aí, né, umas cápsulas, sei lá, uma cafeteira diferente pra gente mostrar, a gente mostra aqui sem problema nenhum. Mano, meu e-mail tá na descrição, tá? Do Tegusto, é nóis. Enfim, galera, eu comprei a Genius Plus, é essa aqui, ó, da Adult Gusto, vocês tão vendo ali, ó, Genius S Plus. Mano, ela tem Expresso Boost, seleção de temperatura, um monte de coisinha linda, ó, Play Select, Function Economy. Ela é totalmente automática, mano. Pra quem gosta de ver caixa, né, mano, a gente mostra as caixas, né, por isso que se chama unboxing, né, gente? A gente vai tirando a caixa, aqui mostra todas as linhas dela, né? Ali, ó, tem ali, ó, escrito bonitamente, até 15 bars max. O que que é os bars, mano? Então, é uma bomba de alta pressão, mano. É pra quem gosta de experimentar aqueles aromas mais profundos, sabe? Daí é a pressão forte ali pra sair todo o aroma da cápsula. E a gente comprou... Deixa eu falar a gente, porque a Duda foi comigo. A gente comprou leite macchiato. Esse aqui, ó, que é tipo um café com leite, vulgo café com leite. A gente comprou um Nescau, porque eu sou adulto, eu tomo meu Nescau. E um Moca, que é um chocolate... Não, não chega a ser um chocolate, mano. É cacau, leite e café. É chocolate, né, eu sei. Mas, enfim, é Moca. Enfim, gente, vou mostrar aqui pra vocês valores que eu comprei. Eu comprei na loja Colombo Física. Mas eu vou te dizer que essa aqui, o modelo Gênios Plus, tá o mesmo preço em tudo que é lugar. Não baixa de R$ 549,00. Na data que eu comprei hoje, 15 de maio de 2021. Óbvio que depois disso pode ser que entre em alguma promoção, alguma coisa, mas não baixa. Eu pesquisei online, pesquisei na loja Física. A mais... A mais não, né? Enfim, tinha o mesmo preço, foi a Colombo e eu comprei lá. Porque eu pesquisei, gente. Olha, eu pesquisei. Enfim, então vou deixar o site aí, né, sei lá. Mas essa é o modelo Plus. Vamos abrir aqui, ó, bonitamente. Pra mostrar pra vocês. Ela é bonitinha assim mesmo, ó, lacradozinha. Vocês estão vendo aí. Ela vem já aqui, ó, de cara, a basezinha dela. Vocês estão vendo aí. A gente bota aqui. O que mais que a gente vai abrir aqui, ó. Vocês podem ver que já tá aqui, ó. Já tá. É isso que vem aqui. A proteção. A cafeteira já está aqui, ó. Mas vamos lá. Os manuais. Eu já vou abrir e mostrar pra vocês aqui, ó. Mas os manuais. Vem lacradinho. E a cafeteira. Eu vou ter que pegar com as duas mãos, mano. Vamos botar aqui, ó. Senão pode dar ruim, mano. E é isso, gente. Não tem mais nada na caixa. Pra quem quer saber. Ó. Mais nada na caixa. Aqui tá a cafeteira. Pera aí. Fazer um mistério. Cuidado pra não cair nada. Tantantantan. Pera aí. Agora sim. Tantantantan. Gente. Esta é a cafeteira, mano. Parece um alien. Parece um cabeçudinho aqui, ó. Cabeçudinho. Enfim. Aqui é o bagulho que tu bota a água. Não sei como é que tira nessa aqui. Aqui é pra ser tudo digital, ó. Tu abre aqui, ó. Agora sim parece um alien, ó. E tira o bagulho de cápsula aqui, ó. Aqui o bagulho de cápsula. Esse aqui é pra limpar. Sempre que for limpar, tu precisa botar isso daqui aqui. E é isso, gente. Não tem muito... Muita... Coisa pra dizer. Isso aqui vai aqui embaixo, que eu vou tirar e botar agora. Ele não é preso nem nada. Ele só é tipo... Ele tem um durex aqui. Isso aqui, se eu não me engano, é de ferro. Se eu não me engano, não, não. Tô pegando isso aqui na mão. É de ferro, sim. Vocês tão vendo aqui, ó. De ferro. Ah, ele tem ainda um papel aqui, ó. Sim, é de ferro, gente. Ó, ele vem com uma proteção ali, ó. Gostosa. Pra gente fazer isso aqui, ó. Destruir. Meu Deus do céu, não consigo tirar agora. Mas ele, a princípio, eu acho que é de ferro inox, mano. Ele parece ser inox isso aqui. Ah, e sai assim, ó. Tu desencaixa e puxa e bota de volta. É fácil. E fica assim, ó. Protection, ó. Arno. Isso aqui, tu pode tirar e botar aqui também, ó. Ó, você bota aqui. Já por pequenininho, né. Se não, tu deixa aqui, mano. Eu só vou usar pra fazer coisa grande. Ui. Enfim, gente. Essa é a cafeteira. Depois eu vou cortar. Vou mostrar pra funcionando e tudo mais. Filmar ali. Mas não tem mistério. É isso, mano. Faz os expressinhos bolados. Depois eu falo da minha experiência pra vocês. O que que eu achei. Mas só pra mostrar aqui, ó. Muito importante. Vocês tão vendo os botões de frente ali, ó. Tem... Aqui, ó. Temperatura. O tipo. Aqui tem um anel. Esse anelzinho em volta dela. Aqui, ó. Tu regula. Isso aqui, ó, mano. A capacidade ali, ó. Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem o modelo XL. Que não tem nas outras, né. Que é pra preparar mais MLs. E o... Esse aqui é economia. Enfim, mano. Tem um monte de coisa. Tem que ler o manual. Tem isso aqui, ó. O guia starter. É pra gente aprender a fazer a limpeza. Fazer a primeira limpeza. Bota água. Bota ali. A gente tem que fazer uma limpeza, né. A gente não vai sair com gosto de plástico no primeiro uso. Daí mostra os modos. Gente, é muito fácil, tá. É só dar uma lidinha. Tem aqui, ó. Termo de garantia da Arno. Manoel de instruções, gente. Manoel de instruções. O que fazer e o que não fazer. Nossa, não me deu soluço aqui, ó. Como eu falei pra vocês. Vocês giram aquele negocinho pra saber a temperatura. Enfim, gente. Por enquanto é isso. Eu vou experimentar. Mostrar pra vocês. Depois dar o meu feedback, beleza? Então, cortou. Pessoal, olha a preparação. A Dudinha, meu amor. Meu amor. Vai fazer o mocha. Que é duas cápsulas. O branco. Que é... Que é leite. Olha como é que é, gente. Ela tirou a cápsula. E agora ela vai botar. Olha, eu mostrei. Assim, ó. Daí ela só vai encaixar. E botar o certinho que é ali, ó. Na cápsula. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Mostra... Que é três coisinhas. Eu botei quatro porque é meio forte. Daí ela vai pegar. Vai girar. Ah, tem que ligar, amor. Eu te desliguei. Eu te desliguei porque eu pensei que ninguém ia usar. Beleza. Botou água? Não, não. Não bota ainda. Tem que pegar água. Não tem água. Ó, já mostra como é que é também. Só te desprende aqui atrás, ó, gente. Deixa eu ver se consigo mostrar. Ali, ó. E bota de volta. Dá pra se encher. Só tô. Não acho que não. Daí conecta ali de volta, ó. É bem fácil, simples. Tem muito... Deu. Ela vai botar agora os três. O qual? Eu boto quatro. Já tá vermelho, gente. Como já tá vermelho aqui, é só ela apertar o botãozinho. A gente já vai sair no string aqui, olha só. E sai quentito, mano. Dá pra ver fumaça ainda, ó. Depois... Depois não, né? Depois que terminar... Ah, e vai mostrando gradativamente, ó. Vai trocando pro... Pro... Pro segundo. Ó, vai se apagando. Pra... Pra dizendo que tá acabando, beleza? Se eu tivesse botado aqui, ele ia se apagando conforme eu fosse fazendo. E agora ela vai tirar, esperar, né? A gente esperar gotejar ali. Deu. Agora já meio que dá pra tirar. Ela vai trocar a cápsula pelo de chocolate. Já vai botar. E botar o recomendado, que é três ali. Três coisinhas também. E apertar o fazer, mano. E é GG Easy. Olha que maravilha. Bem preta. Olha isso, o meu tá esfriando aqui, gente. O meu tá aqui, ó. Tá esfriando. Muito bom, por sinal. Olha como é que fica. Muito da hora, gente. Eu, olha, gente. É uma comodidade. Não é uma coisa que é essencial. Mas eu recomendo. Então, cortou. Bom, pessoal. A gente já preparou. Vocês viram ali. Gente, é muito bom, mano. Olha só. Tô aqui tomando o meu pra não virar. Olha só. Pera aí. Focou a minha posta. Ai, meu Deus, gente. Esse blogueirinha. Gente, isso é muito bom isso aqui. Eu tô tomando moca. É muito bom. Ajuda também tá tomando moca ali atrás de mim. Aparece aí, amor. Dá um oi. É bom? É ótimo. Olha, viu? É ótimo, ela disse. Se quer quem não viu. Pera aí. Mas o que eu falei no finalzinho daquele vídeo, mano. Não é uma colha essencial. Tipo, nossa, eu vou morrer se eu não tiver. É uma coisa. Comodidade. Ah, é uma praticidade também. Que é muito rápido. Tu bota a cápsula ali. Bota a água. Aperta play. 40 segundos, menos de 40 segundos, 30 segundos. Já tá pronto. E tu sai com o teu café. É praticidade. Às vezes você tá fazendo uma coisa. Tu só bota ali. Aperta play. Vai pegar tua roupa ali. O café já tá pronto. Não precisa passar. Tentar água. É praticidade. Mas é um bagulho que eu não compraria. Tipo, se eu não tivesse... Enfim. É o que eu quero dizer. Vale a pena? Vale. Mas se tu tiver dinheiro e tudo mais, beleza? Então é isso. Então deixa muito like. Valeu, falou e fui.